O Botafogo tem 96 anos de história. O Botafogo é um sentimento que nos une. Compreendemos que é muito mais do que somente futebol. É o Santa Cruz em um dia grande. É o Santa Cruz em um dia grande. É sair rouco de tanto gritar. Um sentimento sem fronteiras. Pra que time você torce? Botafogo! É uma herança de pai para filho. Um gol aos 47 do segundo tempo. É loucura. É correr por cada bola dividida. Nunca dar-se por vencido. Nunca dar-se por vencido. Nunca dar-se por vencido. Vamos Botafogo! Vamos Botafogo! Vamos Botafogo! Vamos Botafogo! Vamos Botafogo! A Vila Tibério! A Vila Tibério! Nossa torcida empurrando. Pela vitória. A verdadeira paixão pelo futebol. Pela vitória, pela nossa história. Pelas cores que nos unem. Que nos fazem diferente. Existem muitas maneiras de sentir a paixão pelo futebol. Mas nenhuma é tão autêntica. Como ser Botafoguense! Convoco você também. Seja só o torcedor. Seja a Vota Fantástica! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.